Então, a Lei Aldir Blanc é uma lei no papel, na teoria, muito prática, perdão, muito prática não, bonita, né? O objetivo, a intenção da lei, ela pretendia, pretende, né? Por enquanto a gente ainda está no processo de implementação toda, atingir o máximo de trabalhadores da cultura por conta da pandemia. Foi a primeira classe a ser prejudicada, provavelmente vai ser a última a voltar às suas atividades normais. Mas, burocraticamente, não foi uma lei de fácil aplicação. Tanto que a gente vê por aí notícias de vários municípios com muitas dificuldades para implementar a Lei Aldir Blanc. Primeiro que ela foi uma lei diferente do normal, né? E tinha que ser diferente exatamente porque a gente está fora do normal. E apesar da lei, ela ter uma excelente intenção, boa intenção, na hora que você traz para a prática do dia a dia, você não pode ignorar algumas outras leis, a própria Constituição, leis estaduais, leis municipais. Então, você tem que seguir alguns regramentos, mesmo com a característica emergencial da Lei Aldir Blanc. Resultado, resumindo, não foi de fácil aplicação. Aqui em Nova Iguaçu, nós criamos forças-tarefas, nós criamos equipes. Uma equipe que se dedicou muito, teve dias da gente sair daqui meia-noite, uma hora da manhã, para não deixar de aplicar a Lei Aldir Blanc aqui em Nova Iguaçu. Conseguimos, na última semana do ano, para não ficar dependendo da prorrogação que acabou acontecendo no último dia do ano, mas conseguimos pagar todos os contemplados dos quatro editais que nós lançamos aqui em Nova Iguaçu. Quantos contemplados foram esses editais? Então, eu vou falar edital por edital, porque eu ainda não fiz a soma total, mas a gente... O primeiro edital foi o Prêmio J. Rodrigues. Nós contemplamos 310 pessoas da cidade, com R$ 2.500 cada uma, e ainda sobrou, porque nós fizemos a previsão de R$ 400. E depois nós pegamos essa sobra de R$ 225 mil e remanejamos para o segundo edital, que é o que eu vou falar agora. O segundo edital foi o de fomento à produção online. Nesse momento de pandemia, a gente achou importante dar um foco nessa questão da produção online. Muitos dos artistas, durante a pandemia, mantiveram suas atividades através das redes sociais, da internet. Esse edital contemplou, inicialmente, 115 pessoas e depois, com o remanejamento, que eu me referi agora há pouco, do Prêmio J. Rodrigues, nós contemplamos mais 35 projetos. No total, foram 150 no edital de produção online. O terceiro edital foi o de produção e aquisição de bens. Produção cultural geral, independente de ser online ou não. Inclusive, poderia ser online também. Qual é a diferença, então, do outro edital online para os projetos online que foram colocados? É que o de produção online, ele tinha o objetivo de ser uma produção, de atingir as produções mais simples, e ele tinha uma limitação de R$ 5 mil. Mas, se a pessoa tinha um projeto online que custasse mais de R$ 5 mil, ele se inscrevia no outro edital, que ia até R$ 15 mil. E, no total, foram 120 projetos contemplados nesse edital. O quarto e último edital foi o de subsídio mensal para instituições culturais e espaços culturais. Aí já não podia participar pessoa física. Todos os demais podiam participar pessoas físicas, instituições, coletivos culturais e espaços culturais. Esse edital, ele atendia um dos incisos da Lei Aldir Blanc, que previa um subsídio mensal de até R$ 10 mil, no nosso caso aqui. Isso ficava a cargo de cada município, no caso aqui de Nova Iguaçu, nós lançamos três linhas. Uma de R$ 7 mil, cinco parcelas de R$ 7 mil, a linha 2, que eram cinco parcelas de R$ 5 mil e a linha 3, que eram cinco parcelas de R$ 3 mil. E as pessoas se encaixavam naquelas linhas de acordo com a sua comprovação de gastos. Também, tudo isso seguindo as determinações da Lei Aldir Blanc. Nesse caso, foram 25 instituições culturais contempladas na linha 1, 20 instituições culturais contempladas na linha 2 e 8 instituições culturais contempladas na linha 3. Somando aqui de cabeça rapidamente, 28 com 20, 48, com mais 56 instituições contempladas pelo quarto edital, que a prefeitura de Nova Iguaçu colocou na rua baseada na Lei Aldir Blanc. E só para concluir esse raciocínio dos editais, falar dos valores que Nova Iguaçu recebeu. Nova Iguaçu recebeu quase R$ 5 milhões e, graças a Deus, graças também ao trabalho das nossas equipes, o apoio, inclusive, importante citar, o apoio das demais secretarias, em particular a Procuradoria e a Secretaria de Fazenda, foram parceiros espetaculares para a gente conseguir, no último minuto do segundo tempo, pagar as pessoas. E a gente conseguiu utilizar a totalidade de, por questões burocráticas, ali deve ter sobrado R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, mas eu diria que foi, se não foi 100%, foi 99,99% dos recursos aplicados aqui em Nova Iguaçu. Detalhe, praticamente todo mundo recebeu já os pagamentos. O que faltou foi por probleminha burocrática que está sendo resolvida e as pessoas que faltaram, as poucas pessoas que faltaram, não vão deixar de receber os valores, bastando apenas resolver esses pequenos probleminhas de documento. Qual a perspectiva da Secretaria com essa injeção de recursos, considerando também que tinha muita gente com passivo aí, então a gente não pode considerar isso somente um investimento. Então, acho que é bom expor isso também, porque senão, não tem só investimento, não, mas tem passivo enorme. Exato, muito importante. Mas assim, qual a perspectiva da Secretaria nesse momento agora, nesse primeiro semestre, de execução mesmo, que foi feito o repasse, de execução dos projetos, dos apoios que foram dados dos artistas da cidade? Então, muito bem lembrada essa questão. Não foi apenas uma questão à lei, ela não tinha apenas o objetivo de distribuir recursos, distribuir dinheiro para a população. Tirando o edital do prêmio, que esse recurso, sim, é um reconhecimento pelo que a pessoa já produziu no passado, então ela não precisa apresentar nenhuma contrapartida. Mas todos os demais recursos dos demais editais, de produção online, de produção e aquisição de bens e serviços, e o de subsídio mensal, ele requer uma contrapartida, um retorno. Então, a nossa expectativa, até por conta de a gente não ter um investimento desse volume há muito tempo na área cultural da cidade, como eu disse agora há pouco, quase 5 milhões de reais, há muito tempo, só para as pessoas terem uma ideia, o nosso orçamento anual de funcionamento da Secretaria não chega nem a 2 milhões de reais por ano, por ano, é em torno de 1 milhão e 600 mil reais, se não me engano. E aí a gente recebe 5 milhões de reais quase, arredondando, e voltando ao foco da pergunta, a gente está com uma expectativa muito grande de uma alavancada na produção cultural da cidade nesse momento. Então a gente acha que, a gente acha não, a gente é mais do que acha, a gente espera que as pessoas realmente produzam, é óbvio que a gente deseja que 100% das pessoas que se comprometeram com o recebimento dos recursos apresentem as suas produções, ou a contrapartida, e se realmente a gente conseguir que todas essas pessoas que tiveram acesso a esses recursos, que façam, que realizem as suas produções, a gente vai ter algo, eu que tenho 54 anos de Nova Iguaçu, e o envolvimento profundo com a causa, com a questão cultural da cidade, vai ter um volume de produção nunca visto nos meus 54 anos de Nova Iguaçu. Obrigado.